Música Eu gosto do Juazeiro, toda a vida meu sonho foi eu morar aqui. Minha mãe trabalhava e eu ficava aqui no tum-tum dela olhando, aprendi com ela. E ainda hoje eu continuo fazendo. Quando vem o Romeiro, procura sempre o estatal do pai. Aqui na Rua do Orca, cinco casas, se tira uma que não tem artesã. Eu e outras fazemos parte da associação dos artesães padrecitos, que funciona no centro de cultura popularmente de nós. Vem muita gente de fora, procuram muitas imagens. Está com 20 anos que eu trabalho aqui. É uma associação como é uma escola, certo? Muita gente que às vezes está até na rua, o destino dele é a rua, ele vem para cá e começa a lixar, ajudar um artesão. No final da história, se torna um profissional. Então a associação só tem a ajudar os artesãos. A arte me tirou de muitas coisas, né? Geralmente, quem mora em favela, né? Vai mais para esse outro lado, tá? Droga. Certamente a alegria é que eu faço o que eu gosto. Eu me sinto orgulhoso. E a partir do momento que eu trabalhei, só tem a minha idade louca e prazer ser reconhecido no Brasil e fora do Brasil. Nem todas as vezes a pessoa não gosta do meu corpo, do meu estilo, mas já tem do meu colega que já gosta mais do que a minha. Então a gente está sempre espalhando para ver se as pessoas vão tendo conhecimento que a gente tem um celebre de arte dos mais ricos do mundo, é aqui no Cariri. Eu era menino, não tinha como a gente nem ir para a rua, comprar um brinquedo. Aí eu diga, eu vou fazer um brinquedo, porque eu acho muito bom esse trabalho. O Dô falou mesmo a trabalhar com as latas, porque é com as latas, com o meu trabalho nessas latas que eu sou devido. Qualquer um menino desse que chegue e me peça para me ensinar eles, eu me ensino com muito gozo, porque pelo menos fica um no mundo que vai fazendo, né? E dele e os outros vai aprendendo. Comecei com o meu mestre, Pedro. Eu trabalhei muitos anos no prânico. Aí passei a trabalhar com o Zinho. Fazendo furor, fazia maracá, fazia maraca, fazia ganzá. Depois fiz um escandeiro desse. Sobrevivo. Essa minha arte, eu não tive conhecimento. Foi um padre que veio da entrada e começou a ensinar o pessoal. Estava uma coisa bem apagada, aí a gente foi começando a trabalhar. Tem peça que já fiz para agassar o dia para a França, tudo através da divulgação, né? O meu sentido não sai desse trabalho, assim. Eu adoro. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti